A voz, pronto, está a gravar. Olha, então, eu para agilizar, eu hoje leio o texto para vocês e depois a gente vê quando é, quando começar a ler. Então, bom dia, sexta-feira. Quinta definição, 11B. No elenco a gente já vai no passo 14. Só que se incita Eutifrona a procurar nova definição. Para que fique mais esperto, Sócrates lhe dá algumas dicas. Para que lhe ensine o que é o piadoso, ele tem de dizer o que o piadoso é. Portanto, ele deve lhe mostrar a sua essência e não apenas dizer algo acidental a seu respeito. Sócrates volta a perguntar. O que é o piadoso e o que é o ímpio? Orientando o Eutifrona, Sócrates propõe várias questões. Será que onde há o justo, há também o piadoso? Será que onde há o piadoso, há também o justo? Será que onde há o justo, não há em todo lugar o piadoso? Será que o piadoso é uma parcela do justo? Só que eu te exemplifique. Se o piadoso é uma parte do justo, é preciso então que descubram que tipo de parte é. Caso, número partes, sua definição é o que não é ímparte, o que pode ser dividido em duas partes iguais. Quinta definição. A piedade e a devoção são a parte da justiça que respeita aos cuidados dos deuses. A restante parte da justiça é acerca dos cuidados com os homens. E nós estamos aqui. Eu vou só verificar já agora. É, 12E. Este é o ponto onde nós paramos. Ok? Comentários, querem fazer? Rapaz, eu tinha, mas já esqueci. Mas é super interessante isso aí. É Platão, Platão é interessante. É interessante. Mas pronto, a piedade e a devoção são a parte da justiça que respeita aos cuidados com os deuses. Isto é muito importante, porque esta é a definição que agora vai ser refutada. Minha ideia é matemática. Assim, a minha intervenção seria ver a conexão disto com o matemático. Porque em matemática você tem a noção de espaço zero, um. Espaço tudo ou nada. Binário. A gente tem binário, exato. Nós temos uma estrutura de hardware de que o potencial de ação de um neurônio para outro é tudo ou nada. Não existe meio termo. Isso, é certeza. Então, nós temos mesmo uma estrutura de hardware para ser binário. Por isso que faz sentido isso que você disse aí, você pode ter, sei lá, você pintou um quadro assim de que, será que uma coisa depende da outra ou existe enquanto antítese da outra? Encontrar, encontrar na coisa, aquilo que faz com que ela seja essa coisa. Exato. E não outra. E não outra. Isso. Esse é o binário que o Fred disse. Ficou muito boa. O Marciano pediu para falar, vou passar a palavra ao Marciano. Cambio. Valeu, Capuleiro. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente viu, o que a gente discutiu longamente na semana passada é que justamente só o que a gente buscava isso, né? Aquilo que identifica a piedade e diferencia ela de todo o resto. E eu acho que o que fica, ou o que deve ficar, da passagem passada é o seguinte. O Eutifron, quando definiu a piedade enquanto aquilo que é cara aos deuses, colocou um elemento de subjetividade aí. Que é constatado pelo próprio fato dos deuses consideraram diferentes coisas como caras. Ou às vezes a mesma coisa, uns deuses acham caras, uns deuses valorizam, outros deuses acham em caras. Não valorizam, desgostam dessa coisa. Então, o que o Sócrates acaba por estar fazendo é que, assim, piedade, então, tem que ser algo que independa desse gostar ou desgostar dos deuses. Dessa forma, ele meio que está dizendo que o código moral, ele não deve estar sustentado sobre uma vontade divina, nem sobre uma autoridade religiosa. Independe disso. Nessa nova definição, o Sócrates, ele coloca, então, que piedade, ela é uma espécie de justiça. Um tipo de justiça que tem relação com as coisas divinas. Então, dessa maneira, é interessante a gente pensar também que a justiça é outro tipo de coisa que costuma, por vezes, estar assumindo a certa subjetividade, né? Uma das definições de justiça na República é que justiça é aquilo que convém ao mais forte. É bem maquiavélico isso, né? É bem maquiavélico, totalmente. Enfim, é um tipo de conexão. A gente vai acompanhar um pouquinho o diálogo, mas a gente vai ver uma crítica final justamente relacionada ao fato de o Tiffon voltar a entender a piedade como uma coisa subjetiva. Enfim, o meu comentário para por aqui. Acho que podemos começar a ler. Nossa, olha. Se quiser falar mais alguma coisa. Havendo mais comentários, estejam de boa. Aqui tem espaço toda a gente, é só que, é só pedir. Marciano, queres ler? Já que tenho aí a tua voz. Olha, o Paulo Henrique, hoje, para mudar. Pode ler. Pode ser. Tu e o Paulo Henrique, pode ser? Tranquilo. Então, Paulo, tu podes ser do eu, Tiffon. Paulo, dou-lhe uma. Posso? Então, liga aí o teu microfone. Eu checar se estás aí. Estás? Pronto. Estás com um som muito grande de fundo. Ok. Somente. Tá, ouve-se muito o som. Parou agora. Agora parou. Ficou legal. Vai estar ótimo. Rapaz, eu estou com a vontade de falar alguma coisa. Nem sei se vou conseguir falar, mas... É. Porque a agilidade dos meus neurônios, quando eu estou ouvindo um comentário inteligente, é tão alta que, se eu não falar logo, eu não vou conseguir digitar. Porque aí se perde, sabe? É uma pração de segundo que vem a ideia. Mas esse negócio de piedade, me ocorreu a ideia de canônico, aquilo que está preso, de rabo preso com uma norma. Isso, o Eutifrão não é assim, Fred. Ele fica a olhar para as coisas como elas lhe aparecem, literal. Os eus, os eus que anda a transar e a fazer todo o tipo de coisas doidas, inclusivamente matar o pai, porque é assim que a história chega. É, né? Pronto. O moderador diz aqui, like the moderator would like you to speak. Quem é que ligou esse botão? Isto foi a primeira vez que vi esta mensagem. Alô? E este moderador a gente não conhece, não? Quem é este? Não sei. Quando está a gravar, vocês depois podem verificar. Eu ouvi assim uma mensagem, piru, e o moderador quer falar com você. Olha, Paulo, estás com som? Estou sim. Pronto. Marciano. Câmbio. Câmbio. Só que eu te disse. Tente então você também me ensinar desse modo que tipo de pátrio justo que Deus o é, para que também digamos a Meleto que não haja mais mal conosco e nos denuncie por irreligiosidade, uma vez que já aprendemos com você de maneira satisfatória que coisas são religiosas e piedosas e que coisas não. Pois me parece ser esta, Sócrates, a parte do justo religiosa e piedosa, a relativa ao cuidado com os deuses e a relativa ao cuidado com os homens ser a parte restante do justo. Que belamente, Eutifron. Você me parece falar. Ah, mas ainda sinto falta de uma pequena coisa. Pois não estou entendendo o que você chama de cuidado. Você não está dizendo, eu presumo, que os cuidados para com as outras coisas são do mesmo tipo que aquele para com os deuses. Porque o fato é que falamos igual. Por exemplo, afirmamos que não é toda pessoa que sabe cuidar de cavalos, mas só o cavalariço, não é? Com certeza. Pois eu, pois, eu presumo, a arte do cavalariço consiste no cuidado com os cavalos. Sim. E que nem toda pessoa sabe cuidar da matilha, mas só o matilheiro. Aham. Assim é. Pois, eu presumo, a parte do matilheiro consiste no cuidado com a matilha. Sim. E a do boiadeiro, no com os bois. Com certeza. E a piedade, então? E a religiosidade? No com os deuses, Eutifron? É isso que você está dizendo? Estou. Olha, eu vou parar aqui. É bom parar aqui. Porque tem aqui este momento. Está aqui um momento argumentativo importante de destacar. Marciano, eu sei que estás cansado, portanto, tu é que vais... Não, não, tudo bem, Capilheiro. Tu conseguiste construir... Pronto. Vai aí. O Eutifron, o Sokers aqui, ele vai fazendo aquela metodologia clássica dele, né? Ele fez várias perguntas e agora ele está fazendo uma analogia. Olha, o cuidado que você está dizendo. é no mesmo sentido do cuidado que o cavalariço tem com os cavalos, que o boiadeiro tem com os bois, que o matilheiro tem com a matilha. É esse o cuidado que você está falando quando fala que a religiosidade e a piedade é o cuidado dos homens com os deuses. O Socrates só fez essa analogia aí de sentido. Agora vamos ver o que o Socrates tira como consequência dessa analogia. Olha que massa. Olha, Marciano, eu como já preparei isto à frente, parei na... como eu botei. Agora o Socrates começou a examinar a definição. Sócrates não entende como... O que Eutifron chama de cuidado. Será como a arte do cavaleiro disso que consiste no cuidado com os cavalos? Do matilheiro com a matilha? Do boiadeiro com os bois? Eutifron confirma. Pronto, ele já caiu. Pronto. O Socrates, ele justamente está fazendo uma análise conceitual do que significa cuidado aí, né? Nós estamos a ver aqui a refutação. Isto é uma refutação muito curta. Quer dizer, curta na maneira como eu botei aqui. Tem muito palavreado assim, dramático, mas que é interessante, só que no resumo não é importante. Então eu botei o texto. Vocês estão aí? Sócrates, pega a daí? Paulo, câmbio. Vamos lá, Sócrates diz. Ora, todo cuidado não produz o mesmo efeito? Este, por exemplo, ele visa ao bem e ao benefício de quem é cuidado. Como você vê que os cavalos cuidados pela arte do cavalariço beneficiam-se e tornam-se melhores? Ou não lhe parece? Para mim, sim. E a matilha, eu presumo, pela arte do matilheiro e os bois pela arte do boiadeiro e tudo mais do mesmo modo. Ou você pensa que o cuidado é para o prejuízo de quem é cuidado? Por Deus, eu não. Mas para o benefício. Como não? Ora, também a piedade sendo cuidado com os deuses é um benefício aos deuses e faz melhores os deuses? e você concordaria com isso que quando faz algo piedoso você efetua a melhora de um dos deuses? Por Deus, eu não. Pronto, está aí a refutação. O que ele acabou de dizer é que ele é piedoso porque ele faz os deuses melhores. é tão legal porque ele é muito transparente e ele é bem maleável. Ele vai muito com o que Sócrates diz. É isso que eu acho que vai tornar este diálogo tão didático. Mostra bem como cada passo é. Ô Marciano, passo a palavra a ti. Eu lembrei do didático que tu disseste no outro dia e eu estou aqui a concordar. É verdade. Aí tem uma coisa interessante que é a seguinte, já na definição, voltando para a definição de que piedade é o que é caro aos deuses. Essa também tem um aspecto que é o seguinte, quando o Eutifron coloca as coisas nesses termos, é como se ele estivesse concordando com a opinião geral do seguinte, olha, ser piedoso é fazer aquilo que os deuses querem que a gente faça, aquilo que os deuses gostem, para os deuses nos beneficiarem de alguma maneira. Então, é uma compreensão de que, olha, eu estou beneficiando Deus para ganhar um benefício. É uma espécie de troca mercantil com os deuses. É a próxima definição. É a próxima definição. É essa a próxima definição. Pronto. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele tem sempre esse espírito assim. troca. Massa. Pois é, mas aí, o que o Sócrates está fazendo aí, é que o Sócrates está querendo justamente interromper esse tipo de relação. Ele está querendo mostrar que o que é bom moralmente não vai depender da vontade divina. Consequentemente, o que é justo, quer dizer, consequentemente não, mas enfim. essa relação entre justiça e vontade subjetiva vai ser tema de outros textos, mas o Sócrates já está avançando aqui um certo tipo de crítica a certa compreensão geral dos gregos de como justiça e agir bem funcionava. que massa, olha, valeu muito, Marciano. Abrindo aí para toda a gente, Adriano, que eu sei que está aí, está legal para si? Algum comentário? Não, está tranquilo. Essa partezinha é bem tranquila. E só para ressaltar também, o Sócrates aqui, ele partiu de uma analogia. Ele entendia aqui, olha, ele não acha que cuidado é nesse sentido, mas o Tifran disse, não, acho que é. Aí o Sócrates foi explicitando para o Tifran que existe um síndrome de cuidado que a gente vai cuidar daquela parte que é mais fraca ou da parte que precisa ser melhorada. Então, por exemplo, se alguém está doente, eu vou cuidar dessa pessoa para ela se tornar melhor. Isso. Se alguém é mais educado, eu vou cuidar dessa pessoa para ela se tornar educada. E aí já são cuidados em dois sentidos diferentes, mas enfim. Então... Mas é que, ô Marciano, é legal que tu notares que há uma hierarquia sempre. Eu destaco mesmo do que tu disseste. Há sempre uma hierarquia. Aquilo que faz e o que beneficia. Aquilo que faz e o que beneficia. Depois o que fica logo para mim é evidente. Eu digo, este diálogo é genial. Eu ainda não consegui, vamos dizer, refutar o Eutifran total. Porque eu sempre... Olha aqui, neste ponto aqui. Aqui exatamente, quando a gente vai ter que estar a dizer o que é, o que é a piedade, a gente acaba por ter que dar este passo, como o Fred estava a querer dizer, de assumir uma certa posição e então ficar a controlar a situação. só que o inverso e quando a pessoa aprende da coisa a acontecer, o cachorro, porquê que não há de ser o cachorro também a ensinar o matilheiro? Porquê que não há de ser o cavalo a ensinar o cavalariço? Ou os bois, o boiadeiro? Mesmo que a gente não goste dos bois, mas os cães sim, os cães moldam os nossos afetos, mexem connosco. Então pronto, só para dizer aqui, aqui tem sempre esta prioridade epistemológica, não, não é bem isso, mas há assim, há uma prioridade aqui. Marciano. Eu vou fazer um comentário porque tu falou brevemente, né, Capereiro, que tu não consegue refutar o eutifro, né? Em última análise, eu digo, porque ele parece um cara do nosso tempo transposto por lá. Perfeito. Ele parece ter uma ética, ter uma espécie de, o senso moral dele, vou colocar nesses termos, o senso moral dele é muito mais próximo de nós do que talvez do grego cotidiano. Perfeito. E eu já comentei, que eu na verdade concordo com o eutifro, no começo dos encontros. Verdade. Agora, eu não acho que o ponto do Sócrates, eu acho que a gente não tem que entender que o Sócrates está mostrando para o eutifro que, olha, eutifro, você está errado e você não deveria denunciar seu pai. O Sócrates está dizendo o seguinte, olha, eutifro, as razões que você tem para justificar a sua tomada de decisão não são boas razões. É isso que o Sócrates está mostrando, é apenas isso. Tanto é que tem uma coisinha na República, que o porquê o Sócrates, ele vai extinguir a família nuclear na República. Porque ele vai dizer que, olha, se isso se manter desse jeito, uma família sempre vai estar querendo beneficiar a sua família em prol da família dos outros. então vai haver várias divisões na cidade e a República ela quer que prevaleça a justiça dentro da cidade e isso vai exigir certa isonomia, vai existir certa concepção de igualdade. Tem de ser um conceito, ela não pode ser baseada em puros afetos. Algo assim, não é, Marciano? É, a República é uma máquina. É incrível, é incrível aquilo, é o melhor diálogo. Eu já, na minha lista, não é, eles sabem, imagina, cinco livros, para vocês, não, cinco também, três livros que vocês pudessem levar para uma ilha de certa, daqui até o fim. Ah, a República era a primeira, não tenho dúvida nenhuma. E se só pudesse levar um, eu levava a República. Pronto, aí. Pois é, então eu falei isso só para ressaltar que, olha, o Sócrates, ele talvez concorde com o Eutifron, mas agora, está justificando-se como o Eutifron está fazendo? Aí não, aí não dá. Isso, a justificação dela é uma, ela é, isso, ela é ruim. Ô, Marciano, olha, eu como tenho aí esse slide, pronto, lê tudo dele para ver como é que tu, porque eu realmente organizo as coisas de maneira diferente. Vamos lá. Como Sócrates examina a definição, parte 2. Observação, critiquei. Todo cuidado visa o bem ou benefício de quem é com cuidado. Nos exemplos anteriores, pela arte do cavalariço, os cavalos se tornam melhores. Pela do matilheiro, a matilha se torna melhor. E etc. Portanto, será que quando o Eutifron faz algo piedoso, ele torna os deuses melhores perfeitos? Tem uma partezinha que eu não estou conseguindo ver por causa do meu computador. Ah, é porque eu disse Embaraçado, Eutifron nega essa definição. Perfeito, você faz isso mesmo. Mas só para constar, Gabriel, é porque tu enfatizou o tornar os deuses melhores, né? E talvez essa seja a ênfase do Sócrates mesmo. Mas eu acho que é importante não esquecer que é um benefício ao Deus. Só que agora, se os deuses, e a gente vai ver um pouco disso na República, no Eutifron, eu acho que nem tanto, mas se os deuses são perfeitos, não tem porque a gente fazer nada para os deuses. E é isso, mas gente, lembra-se da outra vez eu te dito, isto é um caso exemplar? Cada vez que mais penso mais nisso, mais eu estou ciente disto. Isto é um caso exemplar. Por que os deuses são tão bons? Porque os deuses são o caso exemplar, por natureza. Qualquer qualidade, eles têm. Pois é. Então assim, eu não preciso fazer nada em benefício dos deuses. Os deuses já estão muito bem, e do mesmo maneira, eu não preciso fazer nada para melhorar os deuses. Porque os deuses estão bem, porque eu só acrescentaria isso aí, Capereiro. Não é só tornar os deuses melhores, é fazer algo em benefício aos deuses também. Os deuses precisam da gente. E essa é uma compreensão talvez um pouco habitual. Tem aquela dualidade de tradições, né? O período que só quer estar inserido é um período em que a tradição passa a valorizar menos o papel dos deuses no cotidiano humano. Então só que nesse sentido ele está se colocando nessa tradição mais para a frentex. Enquanto o Eultifron ele é uma dicotomia entre o que é para a frentex e o que é arcaico. Muito legal. Gostei. Gostei dessa formulação. Vou ficar com ela. E com isso passar a palavra Paulo, tu também tens estado a ler. Está legal do teu lado? Está sim. Filipe. Valeu. Tudo certo, Filipe? Valeu. Está tudo certo, Filipe? Queres algo? Queres comentar? Não, eu estou acompanhando tranquilo. Só acho que por enquanto... Valeu. Valeu. Continuar a mais ouvir, não é? Está legal, está legal. Igor, tu estás conseguindo escrever. Eu não sei se ela nem consegue ouvir. Pronto. Então, Fred, podemos voltar a ler? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Temos aí, vou já estar aí passando a palavra para o nosso Sócrates. Câmbio. Eu também não penso, Eultifron, que você está dizendo isso. Falta muito para eu pensar. E por esse motivo eu lhe perguntava de que cuidado com os deuses você estava falando. Por considerar que você não está dizendo uma tal coisa. E você agiu corretamente, Sócrates, pois não estou dizendo uma tal coisa. Pois bem. Mas que cuidado, então, com os deuses seria a piedade? É o que os escravos, Sócrates, têm com seus senhores. Compreendo. Seria, pelo jeito, uma arte de servir aos deuses. Isso mesmo. Você poderia me dizer, então, a arte de servir aos médicos para a efetuação de que feito vem a ser arte de servir? Você não pensa aqui, para a da saúde? Penso sim. Mas e a arte de servir aos construtores navais? Para a efetuação de que feito é arte de servir? É claro, Sócrates, que para a demarcação. E a de servir aos arqueiros? Eu presumo, para a da casa? Arquitetos, arquitetos. Arquitetos, desculpa, arquitetos. Sim. Me diga, então, ótimo homem, a arte de servir aos deuses para a efetuação de que feito seria, então, a arte de servir? Pois é claro que você sabe, já que afirma ser dentre os homens quem mais belamente sabe das coisas divinas. Estou dizendo a verdade, Sócrates. Me diga, então, por Deus, que tão belo feito é esse que os deuses efetuam, valendo-se de nós como seus servidores? Muitos e belos, Sócrates. Pô, esses generais também, meu caro. E, no entanto, você facilmente diria o feito do capital deles que efetuam a vitória da guerra, ou não? Como não? E muitos e belos, penso eu, também nos lavradores. E, no entanto, o feito capital de sua efetuação é o frutificar da terra. Com certeza. Mas, e dos muitos e belos feitos que os deuses efetuam, qual é a capital de sua efetuação? Mas, eu lhe disse um pouco antes, Sócrates, que é enorme e feito aprender de maneira precisa como se apresentam todas essas coisas. Porém, de maneira simples, lhe digo o seguinte, que, se alguém sabe dizer e fazer o que é grato aos deuses, a orar e sacrificar, que isso é piedoso. E que as coisas assim ponham a salvo tanto as famílias quanto o interesse comum das cidades, mas que o contrário ao grato é ímpio e a tudo faz virar e ruir. Certamente com muito mais brevidade, Eutifron. Você, se quisesse, poderia ter me dito o feito capital sobre o qual eu indagava. Mas como você realmente não está disposto a me ensinar, é claro. Pois agora mesmo, justamente quando estava junto dele, você se desviou. Resposta aqui, se tivesse dado, já teria me deixado satisfatoriamente ensinado por você sobre a piedade. Mas agora, uma vez que é imperioso que o amante siga o amado por onde quer que esse o conduza, o que então desta vez você está afirmando ser o piedoso e a piedade? Não está afirmando que é um conhecimento do sacrificar e do orar? Estou sim. Marciano, agora só para destacar aqui, aqui é outra definição. É, isso mesmo. não é mais. Teve a piedade era a parte da justiça sobre o cuidado com os deuses. O Sócrates elucidou, diziam que o autífono queria dizer que era servir os deuses. E aí a definição está sendo refinada ainda mais. E esse modo de servidão vai ser através dos ritos e das orações fúnebres. Marciano, como há pouco, como está preparado se tu quiseres ler e ver lá se funciona? Está certo. Só para começar, campeleiro, eu na verdade não daria, diria que elas são definições diferentes. Eu diria que na verdade tem a definição de que piedade faz parte da justiça. E aí o Sócrates está tentando entender melhor, se aprofundar melhor no significado preciso que o outro foi me quer dizer. Sabe? Dá, dá. Eu consigo, olha, dá para organizar assim. Eu penso que é mais útil didaticamente ver sempre como definições diferentes, porque a cada definição que cai começa uma nova refutação. E é mesmo assim, o plano é este, se dizia, sexta definição, sexta refutação, quinta definição, quinta refutação. E funciona mesmo assim, balanceado, bem balanceado. E aqui nós temos essa, nós vamos ficar com a definição. Mesmo que tu digas, como disse, para mim está muito bem, ela pode ser derivada da anterior, ela pode estar sobre, não é bem uma, podíamos dizer é, segunda tentativa de terceira definição, algo assim. Mas eu penso que isso confunde mais a minha cabeça, porque eu vou ter que estar contado dentro de caixinhas, estás a ver? Eu não quero fazer isso, eu quero só ver mesmo, está, 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 modelo. Bens, então, Sócrates quer saber, a piedade é que é cuidado então com os deuses. Com a ajuda de Sócrates, Eutifrão lá concorda que a piedade é a arte de servir aos deuses. Especificamente para Eutifrão, a piedade é saber dizer e fazer o que é grato aos deuses, orar e sacrificar. Reformulada por Sócrates, a piedade é finalmente definida como o conhecimento das preces e das oferendas aos deuses. Ok. Pronto. E isso, a gente volta ao texto. estamos aí a sacrificar e orar. Querem voltar ao texto? Querem fazer algum comentário? Com mim voltamos. Pronto. É bom, porque assim estamos dentro da definição. Concordo. Boa. Então, Paulo, estás pronto? Estou, estou. Então, estou sim. Estás ali a dizer tu. Diz lá. Eutifrão, Eutifrão, responde, estou sim. Orar, sacrificar não é doar aos deuses e orar, pedir aos deuses? Certamente, Sócrates. Conhecimento, então, do pedir e do doar aos deuses. Seria isso a piedade por esse discurso, por esse argumento? Eu acho que era melhor. Ou por essa... Você entendeu muito belamente, Sócrates, o que eu disse. Porque estou animado, meu caro, com sua sabedoria. E presta atenção nela para que não caia por terra o que quer que você diga. Mas me fale, que serviço é esse aos deuses? Você está afirmando que é tanto pedir a eles quanto a eles dar? Estou sim. Ora, então, pedir corretamente não seria pedir isto a eles. aquilo de que precisamos da parte deles. O que mais seria? E dar corretamente, por sua vez, não seria doar de volta a eles isto, aquilo de que venha a precisar de nossa parte. Pois, eu presumo, doar não seria uma arte se dessemos a alguém aquilo de que não precisa absolutamente. Isso me lembra uma piada. Você está dizendo a verdade, Sócrates. Uma arte do comércio mútuo, Eutifrão. É o que seria, então, a piedade para deuses e homens. Opa, alguém está me chamando lá em cima, eu vou ter que deixar vocês, já volto. Alguém vai continuar lendo, não. Não esperamos, não esperamos, já esperamos pelo Marciano e por um lugar bom, porque agora está o Eutifrão. Já agora, Paulo, lê lá o Eutifrão. Ah, isso que ele disse que me lembrou... Só um momento, só um momento, Fred, para ficar na gravação o Paulo lendo. Lê lá essa frase aí, Paulo, do Eutifrão. Você está dizendo a verdade, Sócrates. Não, não, a seguinte. Ah, uma arte do comércio se lhe agrada chamar assim. Cada espaço é importante, Paulo, porque ele confirma o que o Sócrates perguntou. Portanto, ele agora se comprometeu com uma afirmação. Fez sentido? Deu para entender, Paulo, assim, porque é importante tu ler e deixar isso claro. Ele confirmou. Então, eu agora vou, Paulo, tu que estás aí... Eu vou ler, já que tu, coitadinho, estás aí, eu ler tanto. Pronto, eu vou ler o que está, então, na tela. Sócrates, então, definiu, o Eutifrão definiu o conhecimento das preces e das oferendas aos deuses. Ok, pronto. Então, a sexta refutação de Sócrates. Como Sócrates examina a definição? Se piedade é saber pedir-te e dar-te aos deuses, então, pedir corretamente seria aquilo que precisamos deles. E dar corretamente seria retribuir aquilo que eles precisam de nós. De onde se segue que a piedade é uma arte do comércio mútuo. Sendo assim, Sócrates quer saber que benefício conseguem os deuses das nossas oferendas. é o detalhe que ele vai perguntar, não é? Não é tão legal. Deixa aí, o Fred está aí entusiasmado. Diga aí, Fred, o que é que entusiasmou? Ah, é muito difícil, porque é tudo, as ideias me passam em fração de segundo, aí teria de ser presencial para a gente fazer sinais visuais, assim, de expressão, de gesto. Tem isso. e entrar na entrelinha e o outro continua a falar. Deixa eu, Fred, eu vou pegar a sua fala aí para entusiasmo. Fred, o meio é a mensagem, eu já não me quero lamentar. Sabe porquê, Fred? Eu se tivesse que fazer com fumo, eu ia fazer. Só pelo fato de estar com vocês, já vale. Não, sério, já vale. Eu estou a sentir assim, se a gente tivesse que estar a falar por fumo, eu estava lá, era onde eu estava e era o que eu estava a fazer. Então, Fred, é legal que o Fred esteja aqui, é muito legal ao seu entusiasmo e da minha parte, como eu tenho estado aqui a fazer o resumo, eu sinto que este diálogo é um diálogo muito legal, muito legal de ler, porque é muito didático, mostra muito o jeito de procurar saber, o cuidado ao definir. É. Não é? É tão legal. É bem aberto, quer dizer, não fecha nada, assim, não é nada doutrinário. Fred, e é da fase aporética? É, não é? É da fase aporética, ou seja, no final vão ter que, para nós não dá para saber. Ficamos assim, vamos concordar em não descobrir qualquer coisa assim. Estou de volta. Pronto, olha aí, bateu certinho. Pronto, Marciano, ficámos conversando enquanto não estavas aqui e eu li da tela, portanto, lê tu, assim, tu ficas também em sintonia. Ok. Se piedade é saber pedir e dar aos deuses, então, pedir corretamente seria pedir aquilo que precisamos deles. Dar corretamente seria retribuir aquilo que eles precisam de nós. Donde se segue que a piedade é uma arte do comércio mútuo. Sendo assim, Socrates quer saber que benefício conseguem os deuses das nossas oferências. A pergunta eu acho ótima. Porque isso também, o que eu estava pensando era que o Socrates está delimitando um sentido específico de dar e receber. Mas, também é um termo amigo. Ele colocou até em termos de que, olha, se a gente está dando algo para alguém, é aquilo que, eu acho que a expressão do Socrates foi, é aquilo que ela absolutamente precisa ou algo do tipo. Só que aí no final, como o problema em 15 a ele diz, que benefício conseguem os deuses das nossas oferências. Então, o Socrates quer saber precisamente o que é esse dar que os deuses precisam. Isso, o que é que eles ganham de nós? Porque ele estava, tens razão, é isso. E ele está, assim dizer, que serviço lhes prestamos nós? O que é que eles estão a precisar que nós damos, então? E eles, ei, que massa eles deram, toma lá. E entramos neste comércio, mútuo. O Adriano pediu para falar. Peço só um momento, Adriano, curtinho. Marciano, queres réplica? Não, tranquilo, está ótimo. Pode ir daí, Adriano. Não, eu, está lembrando aqui o que o Socrates está falando, porque eu já escutei, no momento atual, né, tipo assim, em vez de evangelho, que fala assim, que com Deus você não pode barganhar, né, cidade de comércio, assim. Tipo assim, se Deus fazer isso, eu faço isso, aquilo, né, eu lembrei dessa parte, como que foi transformado no mundo atual a ideia de a teologia da prosperidade, você dá e querer receber, né, só fazer uma ponte. Isso, olha, muito legal, Adriano, muito legal. Fred? Eu acho que essa ética evangélica é de um primarismo mormônico, sabe, para esses mormons que interpretam o que está escrito na Bíblia, que Deus está sentado, Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai, e usam isso como argumento para que Deus tem corpo, porque se tem mão direita tem corpo, quer dizer, umas interpretações primárias, né. É, Fred, eu consigo ouvir, eu consigo ouvir o seu desagrado na voz, não é, e Fred, eu gostava de contribuir só assim, é, de fato, pode ser assim, de fato, o Fred antes, o Marciano, o Fred antes estava a dizer que este diálogo para ele era muito legal porque é muito aberto, e aqui, isso, então é que isto para o Adriano, isto responde ao Adriano, ou melhor, contribui para o que o Adriano diz, porque o Adriano notou que há essa ética que leva à coisa literal e depois se torna autoritária, mas aqui não, não é, ela aqui não é autoritária, isso é muito legal, muito legal, não é? É uma diversidade que emerge da interação socio-histórica global, bem abrangente, aí vem, aí surge aquela... O que você fritou? A diversidade complexa. Isso, 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 isso. Não é uma diversidade, assim, só para contar quantas, quantas letras do alfabeto entram no LGBT, sei a mais, não é? Não é uma questão de dar a ética, é tudo, é aquela conexão complexa que ninguém consegue deslindar desse plano. A intuição às vezes corta caminho e ajuda a intuição, o instinto, essas coisas. Fred, eu vou pegar essa palavra intuição só para ir passar a palavra ao marciano, porque eu vejo assim, o eu, tipo, não é a intuição, ele não consegue explicar porquê, ele está aí por intuição, e é isso que talvez me toca muito, é porque ele, da minha perspectiva, me parece sempre que ele está intuitivamente certo. Intuitivamente ele está certo, só que ele não é capaz de justificar. Marciano, eu vou me calar, câmbio. É, né, eu acho que o papel de Sócrates é muitas vezes fazer isso mesmo. Tem um monte de definição que, sei lá, se a gente pega na República, a gente vê o Sócrates dando razão a vários sentidos possíveis para as definições que foi a eleição da leste precisamente. Oh, precisamente não, anteriormente. Tem um texto que eu li para a minha dissertação do Teteto que é de uma moça chamada Des Jardins. Eu esqueci o título do livro agora, Des Jardins. Ela tem alguns textos inclusive sobre como ler Platão através do Menon, ela gosta muito desse diálogo. Eu nunca li esse texto dela, mas eu sei que existe. Mas no texto do Teteto ela diz que o Platão ele joga muito com enigmas. Inclusive é um termo muito usado no Cármenes de Platão também. Porque quando a gente vê a definição de temperança do Cármenes a gente vê que o Sócrates ele vai assumir aquela definição quando define ou justiça ou temperança também na República. Só que a questão é qual o sentido preciso que os personagens ali presentes estavam dando aquela palavra porque e isso vai ser relevante quando a gente estiver falando do Fedor. que as palavras sem ter um apoio elas jogadas ao Léo elas não têm um sentido claro. É pelo diálogo que a gente consegue esclarecer o sentido preciso ou o mais preciso possível que a gente poderia querer dizer com aquilo. É só no diálogo. e é nesse processo de dar razões que vai ocorrer esse esclarecimento essa tentativa de resolução para os enigmas. A Desjardins eu acho que ela entende que para Platão linguagem é enigmática em si. É. E aí, enfim esse processo de explicitação que ocorre no procedimento socrático é uma tentativa de tentar esclarecer melhor o que os termos significam e colocar ele em redes em redes conceituais em redes de crenças porque aquela frase só pode ter um sentido determinado se a gente tiver numa rede um pano de fundo conceitual específico. E aí o Socrates também mostra que às vezes a gente defende um acertar compreensão do que é por exemplo piedade só que no conjunto geral das nossas redes de crenças aquilo dali não pode ter o sentido que tem então a gente tem que reformular enfim é isso. Pronto Fred fala eu estava aqui a escrever claro bora Fred isso me lembro me reportou a essa locução que está na moda que a gente está cansado de ouvir inteligência artificial quer dizer a inteligência artificial é burocrática a lógica computacional essas coisas enquanto que a intuição é algo que você incorpora holisticamente nas suas tomadas de decisão nos seus critérios de decisão sem explicação sem mania de explicação você corta caminho pela intuição Fred um comentário do Igor para si é bem legal ele disse inteligência artificial é um oxímoro o que é oxímoro? oxímoro como o Alfredo lhe quiser chamar oxímoro oxímoro é uma ingenuidade ridícula é uma expressão que se autocontradiz chuva seca chuva seca é um oxímoro chuva seca chuva seca sim chuva seca entendeu? o próprio o próprio conceito se anula se anula é porque se é inteligência não é artificial se é se é se é se é não é inteligência são mutuamente exclusivos na verdade olha Fred eu aproveitando eu vou eu vou vendo as horas nós estamos são agora 11h26 é Recife e eu vou propor não é? eu vou propor vejam eu vou fazer uma rodada vamos ver toda a gente como é que todo o mundo está para depois a gente voltar e continuar porque a gente agora vai não é? seguir em frente no texto e aí alguém quer comentar mais? Cedric bem-vindo temos o Cedric e eu pensei assim malandro ele consegue chegar na hora certa bom dia bom dia esqueci do encontro estava fazendo cuidando de outras coisas pronto então não estás na hora certa depois vamos a falar do cuidado pronto ô Marciano tu estás 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 bem para ler? boa posso continuar pronto e Paulo tu estás podes continuar? pronto posso sim câmbio pronto continuando então mas a mim pelo menos nada agrada a não ser se é verdade mas me fale que benefícios deuses por acaso tem com as dádivas que de nós obtém pois o que nos dão está claro a todos nada de bom temos a não ser quando eles nos dão mas o que obtém de nós beneficiam-se em que? ou nesse comércio nós lucramos tanto com eles que deles obtemos todas as coisas boas e eles e nós nada mas você pensa Sócrates que os deuses se beneficiam com essas coisas que obtém de nós? mas o que seriam então Eutifron? essas nossas dádivas aos deuses que outra coisa você pensa se não honra prêmios e aquilo que eu dizia há pouco agrado grato então Eutifron é o piedoso mas não benéfico nem caro aos deuses? Penso que é a mais cara de todas as coisas Então piedoso pelo jeito agora é isto o caro aos deuses Com certeza Você vai se espantar então ao dizer essas coisas se os seus discursos mostrarem não permanecer parados mas perambular e vai responsabilizar a mim o dédalo por fazê-los perambular você mesmo sendo muito mais cheio de artifícios que dédalo e se fazendo andar em círculos ou você não percebe que o nosso discurso dando voltas volta ao mesmo lugar pois você está lembrado eu presumo que anteriormente o piedoso e o apreciável aos deuses mostraram para nós não sendo o mesmo mas diferentes entre si ou você não está lembrado? Estou sim Você não se dá conta agora então de que está afirmando que o caro aos deuses isso é piedoso e isso não é outra coisa senão o apreciável aos deuses ou não? Com certeza Ora ou a pouco não reconhecíamos belamente ou se belamente antes é agora que não estamos propondo corretamente pelo jeito do princípio então nós devemos novamente investigar o que é o piedoso porque eu presumo antes de aprender não vou voluntariamente me acorvardar vamos não me subestime mas de qualquer maneira prestando máxima atenção me diga agora a verdade pois se algum dos homens sabe é você e como proteu não deve ser liberado até falar se você não soubesse claramente o que é o piedoso e o ímpio jamais seria possível que tensionasse por causa de um trabalhador atacar um idoso seu pai por homicídio não só dos deuses você sentiria medo de estar se arriscando a não agir corretamente mas também perante os homens você seria uma vergonha mas agora sei bem que você pensa claramente saber o que é piedoso e o que não me diga então ótimo, meu Tifron e não me esconda o que considera isso uma outra vez Sócrates porque agora estou com pressa e é hora de partir é assim que faz você faz meu amigo privando-me de uma enorme esperança você vai embora daquilo tinha de que após aprender com você as coisas piedosas e não piedosas também me livraria da denúncia de Meleto demonstrando a ele que já tinha me tornado sábio como eu de falando das coisas divinas e que não mais por desconhecimento improvisaria nem abriria novo filão em relação a elas e que além do mais pelo resto da vida levaria uma vida melhor terminamos o Eutifron não sabemos para onde ele foi se ele foi até o pórtico denunciar o pai se ele foi para casa muito legal isso que tu disseste é muito legal porque de fato a gente não sabe porra nenhuma sobre o Eutifron nem sabe se ele existe não é há aqueles que a gente ainda sabe que existe mas este aqui a gente não sabe estou certo nisto se eu às vezes posso falhar tem que lá ver a própria o livro eu acho que está só o Eutifron eu vou dar uma lida aqui rápida no TV da Debra Neus um instante mas assim eu acho que a Renan não tem se retirar sobre a existência dele tem o Eutifron que foi adivinho mas é aquela coisa a gente não sabe se o Platão estava se referindo a ele ou não enfim isso isso biografia obscura de fato para o Atalha valeu gente a gente terminou o diálogo então é também o tempo espaço aberto para comentar tudo o que vocês querem dizer e acrescentar tudo é bem-vindo e aí quem é a primeira pessoa a se inscrever Marciano se ninguém se inscrever não sei se vai ser muito repetitivo mas então o que a gente viu no Eutifron a gente viu uma grande ironia de Sócrates frente ao Eutifron ao Meleto e a o funcionamento da democracia ateniense eu acho que dramaticamente a gente vê isso o Sócrates ele é muito elogioso ao Eutifron nesse texto fazendo aquela famigerada que de uma maneira mais cotidiana a ironia socrática inclusive assim tem tem uma coisa que alguns intérpretes vão dizer que olha pelo Eutifron a gente sabe que o Sócrates está sendo safado em alguns momentos do exército de Platão por quê? porque ele parece ser muito elogioso ao Meleto aqui e ele compara Meleto a Eutifron e aí na apologia a gente descobre a real crença de Sócrates sobre Meleto que o Sócrates chega a dizer que olha você é tosco mesmo você é muito tosquinho para estar acusando quando você está fazendo aquilo você está fazendo a democracia perder tempo Sócrates chega a colocar assim palavras só que ele é tão elogioso no Eutifron e ele compara o Eutifron a Meleto que talvez Sócrates esteja sendo completamente irônico sarcástico na verdade ele está atacando o cara de brincadeira então são coisas relativas à caracterização de Sócrates eu acho que a gente consegue colocar essa interpretação em suspeita eu posso dizer porque novamente eu acho que a ironia o sarcasmo aí vem mais de Platão do que de Sócrates como personagem mas é então tem essa crítica forte ao processo jurídico de como a Atenas funciona tem a gente tem uma série de cutucadas de Sócrates nisso que se você fosse muito sábio relativo a um determinado tema ninguém ia se importar porque a democracia funciona na base de quem consegue convencer agora se eu tiver dizendo por aí que ensina qualquer um a ser adivinho talvez os atenienses se importassem porque eles se importam com um determinado grupo de homens que dizem ser conhecedores sobre as coisas e ensinar sobre elas mas eles não verificam se aquele conhecimento é conhecimento mesmo então essa série de indiretas eu vi que o Capeleiro levantou a mão eu vou passar para ele antes de continuar diga a Capeleiro não acaba eu cria em tangente vai embora continua não não vá tangente mesmo a gente vai não é bem tangente não é bem tangente talvez não seja deixe vocês julgarem eu pensei assim ó Cedric olha aí tu que veste durante um tempo o Eutifrón lê lá esta frase aqui do Eutifrón dá para ler? assim eu digo representa representa bem eu digo eu quero acreditar o Eutifrón que o Eutifrón é tu outra vez Sócrates porque agora estou com pressa é hora de partir é tão legal isso eu gostei valeu não é tão engraçado como é que o Marciano falou antes como é que ele está subjetivamente e a gente nós discutimos isto no encontro passado esses entre parênteses para todo o mundo isso não foi Platão Platão nunca escreveu parênteses na vida eu estou muito seguro porque os parênteses não foram inventados no tempo do Platão é uma invenção mais recente o Platão nunca escreveu parênteses e nem ele faz esses comentários que estão aí isso é um acrescente não é Marciano isso é um acrescente ao texto sim o texto só diz uma outra vez Sócrates porque agora estou com pressa é hora de partir vamos imaginar agora é para ir para o Cédrico eu quis lhe chamar Sócrates o Cédrico ele diz assim eu vou fazer outra interpretação vejam como isto muda uma outra vez Sócrates porque agora estou com pressa é hora de partir ele pode estar hesitante a gente não sabe o Marciano disse isso muito legal a gente não viu este pedaço aqui mas nós podemos imaginar o que acontece na peça a partir daqui o Sócrates a gente já sabe o Sócrates vai para morrer portanto a gente não sabe o Eutifrano mas o que o Eutifrano fez? vamos imaginar que o Eutifrano volta atrás o Sócrates segue lá para a casa dele e ele não é realmente eu não não mas eu não tenho como saber totalmente aberto isto torna este diálogo tão interessante eu aprecio porque é que ele está sempre lá porque é que ele é logo dos primeiros a aparecer é tão didático tão mostra bem como é o cara o tipo de preocupação que o cara deve ter quando se vai justificar o problema o oposto disto será os caras que fazem como omelete pronto está aí um garoto estúpido levado por qualquer outra qualquer razão que fosse faz com que Sócrates seja condenado que crime que crime que Atenas cometeu pronto está aí o meu comentário Marciano Cândido pois é outra de coisas que eu fico pensando que eu já falei aqui né mas eu vou repetir a gente conhece muito a partir deste diálogo também das exigências de Sócrates para uma definição de piedade ser uma boa não só de piedade vamos pôr na definição geral mas particularmente de piedade então apesar de o diálogo ser aporético a gente não ter uma definição perfeita do que piedade é a gente pode ter aprendido algumas coisas sobre a piedade nesse processo e nesse sentido uma das coisas é que justamente o que é agradável o que é religioso o que é pio não é uma coisa que dependa da vontade divina piedade obviamente está relacionado com agir bem afinal no final do diálogo a gente vai dizer que olha piedade parece uma parte da justiça isso é algo que a gente pode aprender com o texto inclusive eu já falei isso em outro encontro mas vale repetir piedade deixa de aparecer nos textos de Platão como uma coisa não aparece em entrevistos cardeais da república eu acho que outros dois textos dizem que a piedade volta a aparecer no xerri Platão um é o deles é o Protágoras mas ela é mais um exemplo do que algo que se queira discutir de verdade e outro exemplo é o as leis lá aparece com relação a legislação porque o Platão das leis vai dizer que uma cidade os habitantes da cidade tem que acreditar numa religião e isso não é uma questão apenas de ah você para agir eticamente o Platão também tem uma pelo menos se eu não me engano o Platão tem a compreensão de que isso é extremamente importante para a coesão social então um ponto de vista não só de fé sobre religião mas também tem isso só que também é uma questão política importante as leis tem umas coisas meio distópicas a república também óbvio mas apesar das leis serem consideradas um texto mais aberto à democracia tem muita distopia ainda naquele texto mas enfim então por um lado a o rocios a piedade está sendo subjugada à justiça e as exigências de Sócrates acabam que olha a piedade não pode depender da vontade divina e mesmo se depender da vontade divina o conteúdo disso é tão problemático quanto as próprias questões morais então assim não dá pra um dizer que piedade se confunde com o que os deuses querem porque isso por si só já é uma questão problemática mas em última instância essa piedade esse código moral que vai ser utilizado pra nós exigirmos bem ele tem que depender de algo que não é subjetivo e que inclusive vai explicar a vontade dos próprios deuses que é uma das coisas mais importantes do texto também na opinião é essa hierarquia explicativa essa feição que o Sócrates está procurando ela vai ter um papel pra explicar e pra os humanos entenderem a realidade muito maior do que questões psicológicas enfim meus comentários vão nesse sentido vou passar agora pra quem quiser mais falar sobre o assunto valeu muito Marcinho olha à luz do que tu estavas a dizer eu mudei o meu avatar pra ficar isso aí acho que vocês devem estar a ver foi aquela imagem eu botando em grande o que ela está bem eu tenho que procurar a imagem mas em todo caso o argumento um ponto mais simples é o piadoso é piadoso porque é piadoso ou porque os deuses o acham piadoso ou ele é piadoso porque os deuses gostam dele ele é piadoso ou é porque ele é piadoso que os deuses gostam dele e a resposta implícita é esta é claro porque ele é piadoso há lá uma coisa nele que os deuses de fato admiram nele ele é admirável por ser piadoso câmbio outra coisa para se destacar é a diferença de algo que é essencial e algo que é algo concomitante à definição ou como para mim fica mais claro no diálogo a diferença entre intenção e extensão aquilo que agrada aos deuses sempre vai estar pertencendo à extensão daquilo que é piedoso vai ser um atributo do piedoso mas não necessariamente aquilo que define o que é piedade fale Cedric eu estava pensando sobre o nome do tifra e aí diz aí que vem de eu fiz que quer dizer direto reto e froneu que quer dizer pensar o pensamento então o nome dele seria alguém de pensamento direto e aí pesquisar aqui o dicionário para outras conotações do direto ele tem uma linha reta um caminho correto uma linha direta uma linha correta pode significar direto no sentido de franco aberto sem reserva que mais até simples e aí pensando sobre justamente o formato do assim o desenvolvimento do diálogo e a própria personalidade do tifra é um diálogo bastante dedutivo que ele vai de saindo deduzindo tal premissa pá diretamente quais são as implicações diretas dessa premissa que você coloca pá 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 e que é o tifra tem esse pensamento bem bem quadrado né bem bem reto ora se Zeus fez isso logo eu posso fazer aquilo também Cédric sem interromper eu botei no bate-papo não sei se estás a ver só isso como assim literal literal é o cara imagina tipo como se vê em algumas religiões está escrito isso eu pensei também ortodoxo né ortodoxo é uma ótima palavra boa então seria em vez de literal era ortodoxo boa gostei faz sentido pra nós tipo um nome é um cara chamado ortodoxo ortodoxo tudo bem valeu é fundamentalista né e aí também como essa imagem enfim depois né das estátuas que se movem e como o diálogo termina de Sócrates apontando o que essa circularidade tipo olha como esse teu pensamento reto leva a uma circularidade né pensando essa imagem eu achei bem interessante né do Tifra reclamando que tu em vez de deixar meus argumentos corretos tu fica perambulando ele pra ele pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo e aí Sócrates no final dizendo não é tu próprio nessa tua retidão que não só joga ele pra todo lado mas joga ele em formato circular ou seja contrariando totalmente a tua retidão de pensamento né pronto ó Cédio que fiquei em silêncio só pra botarem anotar o que estavas dizendo muito legal sim faz sentido faz sentido mesmo né como o pensamento reto dele essa ortodoxia dele o faz cair numa certa circularidade argumentativa na certa não numa circularidade argumentativa ele diz uma coisa e depois ao contrário diz e depois está sempre assim tipo a mudar de posição a andar às voltas massa aí nós próprios assim mesmo fundamentalistas eles fazem essa circularidade né tipo a Bíblia está correta porque a Bíblia diz que está correta né tipo isso 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 exato é mesmo é piedoso porque os deuses querem porque é piedoso né é verdade então seria há aqui um uma eu queria eu não quero dizer palavra crítica porque não acho que o texto seja isso mas há aqui um apontar para olha aí olha aí como é olha aí como é se o cara não tem a coisa bem bem não é sustentada por uma coisa que ele saiba o cara quando é chamado a ter que né dizer porque o cara não é capaz diz coisas contraditórias é começa com a coisa eu sei porque eu sei eu sei porque eu sou adivinho poxa Marciano valeu eu só levantei a mão para comentar né que essa coisa de um pensar direto às vezes relacionando com a noção de intuição né uma espécie contemplação direta da coisa e aí como isso aparece na República de Platão né a essa coisa da intuição é um elemento meio que não discursivo que é como se fosse uma visão né então é algo que não é necessariamente traduzível em palavras uma coisa vou colocar nesse termos inefável só que como isso aparece na República tem esse aspecto inefável né essa coisa de ver diretamente só que ela é como se fosse supra discursiva porque eu preciso passar de todo um processo de é que vai envolver discursividade afinal é a dianóia né esse justamente é o pensamento discursivo é o pensamento que eu coloco em logos que eu argumento até eu conseguir ver ter essa intuição direta né só que não pode ficar simplesmente nessa inefabilidade pelo menos eu acho que o ponto de Platão não é que a gente tem que fazer todo esse caminho para chegar aí e acabou tem que tornar as coisas argumentos para serem compreensíveis em última instância tudo bem que uma compreensão total sinopse cada coisa vai depender dessa visão que não é discursiva só que a ênfase é que ela é supra discursiva ela depende do discurso para poder ser vista sei lá olha eu vou passar Cedric tens um comentário aí para ti no bate-papo e tens o que o Marciano disse talvez 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 como assim onde eu aprendi procurei um dicionário no logueio ok boa eu fiz não eu acho que o Igor estava se referindo aí para a questão do inefável que eu falei que é o Wittgenstein usa né mas enfim ah entendi então foi uma foi assim um tipo um murro assim do lado ao Marciano foi se bem que quando eu pensei eu estava pensando nos neoplatônicos né mas enfim claro chegaram todos eles pronto a gente chega muito teologia negativa e tal tem essas coisas tem isso ainda poxa só esses o cara já fica num outro lugar bem olha eu vou só verificar aqui agora só olha para aí 11h50 aí em Recife fazer a rodada geral porque a gente fechando o comentário é de boa a gente interrompe a gravação e uma coisa que a gente pode discutir é então como é que a gente vai fazer daqui para a frente já com o Cedric aqui não é e quem foi chegando entretanto e assim a gente deixa todo mundo bem em sintonia para o que vai vir para a semana pode ser vejam lá comentários primeiro dá-lhe uma tem-me a aprovação aí do Marciano dá-lhe duas três pronto tá tem o ok do Cedric segundo ou na hora perfeito então olha eu vou passar a palavra ao Marciano porque ele agora é que vai estar muito mais ocupado ele é que vai estar correndo e ele é que não tem que pelo menos pegar na batuta ô Marciano passando da batuta pronto então como eu tinha falado eu estava de férias né esses últimos dias e aí as minhas aulas vão voltar eu vou pegar mais disciplinas do que no semestre passado e eu ainda estou na graduação lá em letras né fora outras coisas então eu só vou ter dois dias de manhã livres agora para nós termos encontros quinta e sexta e eu estava pensando em ou ler o Parmênides ou o político que são dois textos difíceis o Parmênides mais difícil obviamente mas aí o capeleiro deu a seguinte sugestão segunda noite vai ficar difícil para mim também e aí a gente podia fazer o seguinte colocar o Fedro sexta de manhã substituir o Outifron pelo Fedro terminar o Fedro e aí a gente vai passa para o próximo diálogo a gente está no final do Fedro já já ele termina e aí enfim depois a gente vai para o próximo o Igor pareceu ser simpático com essa ideia né alguém aqui discorda alguém aqui tem resistência a essa ideia ou não pelo visto não se tiver joguem depois é lá no grupo avisar também lá no grupo que a gente terminou o Outifron né mas agora vão pensando sobre o próximo diálogo a ser lido eu já apresentei os meus dois interesses deem uma pesquisada sobre os diálogos talvez para quem não conheça para ver se se interessa ou não quem conhece não se interessa proponha outras coisas lá no grupo e a gente vai vendo isso beleza eu acho que talvez no próximo mês a gente termine o Fedro tem bastante coisa ainda mas eu acho que elas são mais tranquilas do que a gente vinha passando até aqui e só para contar essa parte final do Fedro eu acho mais interessante do que o que a gente tinha vem vendo até aqui e só para gostar para terminar o encontro vou jogar de novo esse vídeo no YouTube que eu adoro ele que para mim é o Outifron aí na telinha não sei eu acho que todo mundo já deve conhecer o lance do pasto do adúltero eu não conheço mas eu vou aproveitar esse gancho Marciano valeu muito valeu muito por esclarecer bota então respondam lá no grupo não é o Marciano vai botar lá no grupo Marciano publicas lá no grupo essa alteração eu sinto-se como é pronto o horário a gente bota lá fixo massa pronto fica fixo e depois vocês tiverem comentários coisas que queiram dizer não é justo que precisem fazer digam lá tá bom e eu vou aproveitar o gancho o Cedric tem um vídeo no canal dele que é sobre o Outifron o Cedric queres falar disso olha está aí esse vídeo é uma animaçãozinha que algum aluno que estava pagando uma disciplina avulsa de introdução à filosofia em alguma faculdade dos Estados Unidos fez como trabalho para disciplina e é tipo assim ele nem estava fazendo um curso de filosofia sabe é tipo um curso e aí tinha a filosofia como ciclo básico e aí ele fez essa animaçãozinha como trabalho e achei que ficou muito bom ficou muito bem resumido mesmo ele pega os argumentos e coloca de uma maneira cômica mas é completo mesmo os argumentos é literal exatamente o que acontece não literalmente não mas exatamente ponto com ponto que acontece no diálogo e aí eu tio Frum aí em princípio eu pensei em fazer uma legenda mas como eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil não gostam de ler legenda eu tenho dificuldade de ler legenda aí eu pensei não vou fazer uma dublagem então para para tornar mais acessível para as pessoas e eu acho muito engraçado é muito legal tem o link depois olha eu vou botar também lá no grupo para ajudar aí o Cédric depois vocês se não conheciam o canal do Cédric ficam a conhecer é um canal que vale porque é um canal pedagógico e tem muita coisa legal olha gente estamos mesmo em cima aqui da hora da nossa hora então eu fazia aproveitar eu vou parar a gravação posso? pode vale Cédric valeu Igor Fred Felipe Marciano Adriano posso parar a gravação? sim valeu Marciano legal Adriano valeu legal recebido Fred pode? Fred costuma estar com voz quem não puder não há problema vamos bater o martelo pronto pode estar no podcast perfeito então dê-lhe uma duas três pute a word of ação não há não há nada